E a imagem que eu recebi no meu telefone, foi uma imagem muito impressionante. O Marcos Vinícius Vasconcelos tem 20 anos, ele estava no ônibus, ele salvou, Brenda e a Beatriz são filhas da Belândia. É, Deus enviou ele para salvar a minha vida e das minhas filhas. Graças a Deus. Falei, quem é esse menino? Porque esse menino merece ser aplaudido de pé. Boa, moleque. Por favor, senhoras e senhores. Sou Marcos Vinícius, curador de Nova Iguaçu, jardim Nova Era. Tenho 20 anos, trabalho como auxiliar de logística. E quando você chegou em casa, como é que estava a sua casa? Minha casa estava toda lagada. Toda lagada. Perdemos geladeira, já é a segunda geladeira que o meu pai perde esse ano. Minha tia perdeu o rec, perdeu o cama, sofá. E para facilitar, se você entrar no arroba Domingão ou no arroba Luciano Huck, agora vai ter o link para a vaquinha do mar. Teu pai e tua família devem estar muito orgulhoso de você, tá? Muito obrigado. Obrigado! 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 Obrigado.